Olá meus queridos, vamos iniciar aí o nosso conteúdo de religião, né? O nosso conteúdo de religião, a primeira é a prova de religião. Inclusive ontem quando eu fui gravar, a aula de ciência, eu até falei que era de religião, porque eu tinha esse campeão já na nossa aula também de religião, e aí eu troquei na hora de falar, e hoje é a nossa aula de religião. Qual o tema da nossa aula de religião? Convivendo o bem, crescer na bem. Isso é a mais profunda verdade. Se você tem um bom convívio, então você vai crescer uma pessoa boa, não só na tamanho, mas física, ou não só fisicamente, mas mentalmente. Por exemplo, se eu convivo com pessoas boas, a minha dependência é uma pessoa do bem, entendeu? Agora, se eu convivo com pessoas mal, com pessoas coloradas, com pessoas que machachal, será que vai crescer uma pessoa boa, uma pessoa saudável? É muito raro isso acontecer, né? A tendência é o quê? É ser uma pessoa amada também igual ao convívio que é a vida ali. Então, eu disse aqui, ó. Ó, tá vendo a foto assim aqui? A avó, né, com uma netinha, a gente tem que ser uma avó, que a gente tem que estar com uma netinha no braço, beijando, sorrindo, se abraçando. Então, será que isso é um bom convívio? O convívio saudável? Sim, pessoas felizes, pessoas alegres, entendeu? Então, é isso que a gente precisa viver, um ambiente alegre, um ambiente saudável. Olha aqui, o que ele diz? Transformar de muitas pessoas. Nós, claro, você cresce com a sua família, com o pai, com a mãe, com o irmão, que tem o irmão, o tio, avós, matéria, avós, matéria, né, os colegas da escola, o vizinho, né? Então, a gente cresce, é grande o convívio de a gente, para a gente crescer, são várias pessoas, entendeu? Então, aí a gente cresce com todas essas pessoas. Você cresce com o seu ambiente da escola, você aprende alguma coisa com o seu vizinho, com a sua família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, não é mesmo? Então, ali, é uma forma de crescer. Então, aprende sempre algo novo, é isso que eu quero dizer falar. Você está sempre aprendendo alguma coisa. Com as pessoas, posso aprender muitas coisas boas ou não. Também me devem falar. Se eu confio com pessoas, é marga, é... Só vim vir com a morada, zangada, a pessoa que ela deseja a minha dependência. É, cresceu uma pessoa também, quer saber compreender, não é mesmo? Então, teremos aqui, a ver com coisas boas, crescer com uma pessoa, é melhor. Se você convide com pessoas boas, é claro que a sua dependência é bom, é que é melhor para ti, não é? E mais feliz, claro, se você vive em um ambiente bom, você vai crescer, você vai ser uma pessoa feliz. Então, sendo respeitosa, educada e convivendo. E vivemos de bem com a vida, cresço na convivência com outras pessoas e me torno cada dia, cada vez mais e me torno para mim e minha família e para as pessoas que convivem comigo. Então, aprende, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa boa, todo mundo só tem o quê? Coisas boas para falar com você. Minha filma da Maria é simpática, é tão educada, bem comportada, mas se você é uma pessoa, é pequena, é mal procurada, vilificada, ruim, meu Deus, para os anos, minha cara já chega na escola e não dá. Encontra ele uma na rua, ela toma uma cara feia, já conhece um dia uma cara, aquela coisa mágica. Então, será que essa pessoa, vai crescer uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa feliz? Não. Está vendo? Então, ele diz aqui. E assim também, cresço mais confinante e gostando mais de mim. Se você é uma pessoa alegre, feliz e bem com a vida, você vai gostar muito mais de você, não é? Aprender a conviver é uma tarefa de todos os dias, que dura, a vida e a outra. Então, ó gente, conviver é uma coisa, a nossa, a gente nunca vai parar de aprender alguma coisa na vida. Por mais idade que você tenha, cada dia você vai aprender, vai aprender alguma coisa. Ninguém nunca sabe tudo, então nós sempre estamos crescendo, crescendo, crescendo. Chegamos a terminar bem, a gente pode crescer fisicamente, mas é crescer na aprendizagem, crescer na aprendizagem, a gente vai continuar a vida inteira, até a vida. Tudo bem? Então, o quê? É que a turma, a vida inteira, o viver é uma arte, é um aprendizado. Uma boa convivência, vale a pena. Ó, se você tem um pouco convivendo, um aconchete, um aconchete, um solgato, aparelho, mais ou mais, não é? Então, essa é a nossa aula de hoje, eu falando sobre essa, a convivência que convivendo bem, eu cresço também, não é? Então, se você tem um pouco convivendo, é claro que você vai ter um aprendizado bem melhor. O que é que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos responder a dignidade, da parte de 65 a 69. Pronto, nós falamos aqui, já? Quero saber, já? Até a próxima.